Específica a redação CEMED, concurso de palmas. Eu vou te dar quatro razões para você adquirir esse curso. Primeiro, são dez aulas passo a passo da redação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Mais três aulas bônus. Todas essas aulas, além dos vídeos, são acompanhadas de PDF para você, com exercício, para você estudar e praticar. Dois, são vídeos de mais ou menos 15 minutos, essas aulas, que você pode assistir quantas vezes quiser, de onde quiser e quando quiser. Terceiro, nessas aulas também são acompanhados dez temas de redação atualizados. São temas para você praticar, para você estudar, para você fazer e treinar, para garantir a sua aprovação. E a quarta razão, que eu acho talvez a mais importante de todas, você já imaginou você ter uma estrutura pronta, da qual você pode repetir para todos os temas? Pois então, em uma das aulas eu faço isso para você ver. Eu pego temas diversificados e vou aplicando em uma estrutura, passo a passo, para você ver. E o melhor de tudo, por menos de R$100, por R$99, mas é um período promocional que já está terminando. Faltam poucos dias, talvez aí uns três dias para terminar a promoção. Bora para cima!